A droga chega nestas caixas. Os oficiais de justiça trouxeram o material para ser incinerado aqui na Delegacia Regional. A justiça faz o procedimento padrão. É uma exigência normativa que as drogas sejam incineradas, logo que todos os processos legais sejam concluídos. Hoje o Ministério Público está presente para assegurar a aplicação do mandado judicial e a estreita confiança entre os órgãos judiciais. São drogas referentes a vários processos, mas os autos em si, dentro dos processos, os autos de apreensão, todos eles têm o total, totalizam individualmente cada processo, cada ação penal. Sempre atento, não se pode tirar a vista dessas situações. Dentre as drogas incineradas estão principalmente maconha, merla e crack. Elas são frutos de apreensões policiais antigas, que já foram resolvidas pela justiça. Não é comum vermos esse tipo de procedimento em Pinheiro. Normalmente, quando as drogas são apreendidas, parte delas são encaminhadas para a perícia técnica na capital e o restante fica na delegacia, até a conclusão do inquérito policial. Em seguida, a droga é encaminhada ao fórum, onde espera a decisão judicial dos culpados, com suas penalidades. Tem droga apreendida aqui na regional que, por certo, no momento correto, vai ter o mesmo destino que a incineração. Uma vez processado o culpado, provada a culpa de quem portava ou vendia, vai também no mesmo destino que a incineração. Esse procedimento até a incineração não segue um prazo limite. Cada caso tem sua particularidade. Até que sejam julgadas as culpas e não reste nenhuma dúvida, é possível que demore sim. Pode ser essa a explicação por este ato não ser muito comum no fórum de Pinheiro. Mas a comemoração desta incineração, que soma quase 30 quilos de entorpecentes, já é uma excelente notícia para a sociedade pinheirense. O Ministério Público, enquanto fiscal da lei, ele deve sempre comparecer a esses eventos. A Polícia Justiária tem trabalhado bastante. Os resultados são essas apreensões. Como chega a determinada quantidade, elas devem ser incineradas. Até porque não existem locais adequados para manutenção à guarda desse material. E a própria lei prevê, tem essa previsão de que chega a um determinado contante incinerar.